Esse vídeo vai ficar mais popular do que nunca. Eu vou passar uns vídeos pra você decorar a terminologia técnica, tá? Tá bom. Beleza. E toma cuidado pra não derrubar na cabeça de ninguém, tá legal? Ai, muito engraçadinho, né? É que esse drone é do meu amigo, ele me emprestou, então já sabe. Sei, Pietro, você me disse 14 vezes já. Bom, essa foi a número 15. Toma cuidado, toma muito cuidado, por favor. Tá bom, você vai me ensinar a ousar ou não? Anda, já tá quase de noite. Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Daí, enfim, vai impressionar o John e me deixa em paz, tá? Olha, é assim que liga. Ah, fácil. É fácil. Estes são os movimentos básicos, tá? Olha, assim levantamos o voo. E com esse botão aqui, você vai guiando, viu? Tá, eu viro pra direita, depois vou pro outro lado. Beleza, eu entendi. Me dá aí. Cuidado. Tem certeza? Tenho sim também, não tem que ser engenheiro aeronáutico, né? Toma. Me dá. Mas cuidado, por favor, cuidado. Ok. É divertido, né? Não fica se achando, tá? Tá encostando nas árvores. Ai, tá indo muito rápido. É, tá indo muito rápido. E tá vindo muito rápido. É, tá vindo muito rápido. Bom, toma cuidado, então. É, tá vindo muito rápido. Então gira, Desi. Não, eu não sei como faz. Como gira? Gira com o botãozinho, com o botãozinho, Desi. Eu não tô entendendo nada. Caraca, rápido. Cuidado, cuidado. Ai, eu não sei o que eu faço. Toma, toma. Bom, por ser a minha primeira experiência no mundo dos drones, eu não fui tão mal, né? O que eu falo pro meu amigo, Desi? Sabe quanto vai custar arrumar esse drone? E o pior, o que vai ser amanhã do meu encontro com o Gujong? Haters, obrigada por me escutarem e por compartilharem essa mensagem. Ficou ótimo. É, ficou. Na verdade, eu fiz um grande trabalho. Por que eu vou negar? Você é uma belíssima atriz de Hollywood, Carmen. Quem dera todos os nossos influencers tivessem um quarto do seu talento. Não, não, não. Impossível. Carmen só tem uma. Já falou com o Alex? Fiz mais do que isso. Eu ajudei a gravar um vídeo pra mostrar o lado vulnerável dele. Ficou uma gracinha. Você já sabe. Que boa ideia. Like pra você. É que os voos adoram essas coisas. Além do mais, vamos aproveitar o vídeo do Sei que você fez pra contra-atacar. Pra dar a volta na situação. Mas, principalmente, pra pôr todos contra a Bia. Brilhante. Como sempre. Ignora eles. E aí, como tá? É muito estranho. Eu me sinto em um pesadelo e eu não fiz nada pra ter que passar por isso. São seguidores do Alex e da Carmen. E ficaram todos loucos? Estão chateados por causa do último vídeo da Carmen. Inclusive, vários webstars comentaram e se uniram à hashtag contra a Bia. Eu não acredito. Sei como se sente. Passei por isso uma vez. É, e é desesperador. Você sente que todo mundo, de repente, ficou contra você. Mais ou menos.